Elas começam assim, delicadas e tímidas. Mas aos poucos, com colorido e diversidade, mostram que vieram mesmo para ficar. O verde é mais verde e as flores brotam entre ele e desabrocham em cores. A influência da primavera é tanta que até os pássaros festejam a entrada da estação como um agradecimento ao clima mais ameno, ao colorido e aos alimentos. A estação das flores interfere também no modo de vestir e até na personalidade das pessoas. A primavera é a estação mais linda do ano, então enche o nosso coração de vida, enche o nosso coração de alegria. É tudo mais alegre, né? É mais vontade de sair de casa, aproveitar as praças bonitas que posso ficar, o das tem, né? A primavera acontece no equinócio de setembro, momento do ano em que o dia e a noite tem a mesma duração. Doze horas cada. E é por isso que a primavera tem até hora e dia marcados. O clima, nem quente e nem frio, significa equilíbrio e tem fundamento na astronomia. A primavera é quando o nosso sol entra no signo de Libra, no mês de setembro, que é o sétimo signo do zodíaco. Para nós começa a estação da primavera, que hoje iniciou às seis horas e alguns minutos da manhã. Todos os anos a data muda um pouquinho, porque a volta em roda do sol que a Terra dá não é uma circunferência, é uma elipse. É por isso que de vez em quando a primavera começa dia 22, outras vezes 23 ou até 21 pode começar. A formação das estrelas foi minuciosamente estudada para explicar esta influência. O povo antigo de 3 mil anos atrás, mais ou menos, quando eles começaram a batizar os signos, é que eles olhavam muito para o céu. Eles não tinham nada que fazer. E a noite ficavam olhando o céu, os pastores e tudo, e começaram a olhar que as estrelas, a união das estrelas formavam desenhos. Formou-se um quadrado, um retângulo com as três marias no meio, um outro desenho que era o escorpião. E Libra é da balança. São as estrelas que olhando no céu é direitinho como se fosse uma balança. E enquanto os astrônomos olham para cima para estudar a primavera, muitos olham para baixo para apreciar toda esta beleza. Eu acho a primavera a coisa mais linda, mais aconchegante, onde pode se unir mais os casais. Até as árvores podem ver que tem mais movimento de árvores. Eu acho linda a primavera. Nem faz tanto calor, nem faz tanto frio, é uma transição, é muito linda. Dá vontade de sair mais, trazer as flores. As flores bem coloridas, o céu azul, dá bem mais disposição. É a primavera, a primavera, a fria janela no meu peito. A infância tem de cor, só nos resta tremer. A infância tem de cor, só nos resta tremer. A infância tem de cor, só nos resta tremer. A infância tem de cor, só nos resta tremer. A infância tem de cor, só nos resta tremer. Obrigado.